Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim para quem gosta. Arnica, uma seguidora pediu para eu falar sobre a arnica do mato. Aqui nós temos dois tipos de arnica, tá? Mas a arnica, que eu vou me aprofundar agora e passar para vocês, é a do nome científico Porofilum ruderali, é com L no final, né? Porque a gente fala ruderali, parece que é R no final, mas é L, tá? É sobre essa que nós vamos falar agora. Vou falar um pouquinho dos princípios ativos dela, como se usa, e só que de antemão, agora eu vou mostrar ela para vocês. Olha aqui, gente, essa daqui então é a arnica. Como ela tem muitos nomes populares, você pode conhecê-la por arnica, arnica do mato, arnica do campo, cravinha e outros nomes, porque ela tem muitos nomes populares. E quando se tem muitos nomes populares, você tem que fazer a pesquisa pelo nome científico dela. Essa daqui, o nome científico dessa arnica, existem outros tipos de arnica, tá? Essa daqui, que é a arnica do mato, como esses nomes populares que eu acabei de falar para vocês, ela é a poropilum, poropilum ruderare, ruderare, lê, ruderá, lê, L no final, tá? Então, gente, essa arnica aqui, eu vou falar agora para vocês um pouquinho dos benefícios de se ter essa arnica no seu quintal. Antes de eu entrar nos benefícios, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha, é um botãozinho, ó, ele dá umas... Deixa eu focar. Amarelinha, umas... Bem umas flores... Olha lá, olha lá, tá vendo? Amarelinha aqui dentro. É que tá difícil de focar, gente, porque tá ventando muito aqui hoje. E depois disso, ele vem aqui, ó, ele forma, olha lá, as sementes. Ela abre, forma essa esponjinha aqui, ó, e forma as sementes. E essa semente vai cair no chão e você sempre vai ter essa arnica aqui no seu quintal. E como que se usa esse tipo de planta, né? A arnica se usa como cataplasma, se usa ela no álcool, né, em tintura, e passa no local da infecção, da inflamação, da torção. O que você tiver ali, o porquê tá usando a arnica, tá? A arnica, principalmente esse tipo que eu tô mostrando aqui para vocês, que é essa arnica do mato, a arnica do campo, né? Como queira, e muitos outros nomes vão aparecer aqui, eu tenho certeza, né? Ela auxilia no tratamento de inflamações, feridas, edemas, edemas, contusões, micose, alergia na pele, picada de inseto. Só não pode pôr ela, in natura, em cima de feridas abertas, tá? Ela pode, tipo assim, fingir que curou. Ela fecha a ferida, mas junta aquela casca preta, e por baixo a ferida fica viva. Então, não é bom pôr em feridas abertas, tá? Eu falo que existe muitos tipos de ervas medicinais que se usa interno. E há aquelas que tem pessoas que insistem em usar interno. Por exemplo, a arnica é só externo. Os princípios ativos dela podem causar intoxicação, porque ela é uma planta tóxica interna. Ela pode causar problemas nos órgãos, tipo atacar o rim, atacar o fígado. Então, eu aconselho esse tipo de ervas não usar interno. Há outros tipos com esses mesmos princípios ativos, que não é tóxica, e dá pra usar de outra forma. A arnica se usa só externamente. Quem use ela como óleo, você faz o óleo, macera ela, coloca em banho-maria, faz o óleo dela, deixa guardado e usa em contusões, em torções. Esse óleo também se usa nas varizes. Final do dia, tá com a perna cansada, as varizes, aquela dor insuportável, né? Que você passou um dia muito cansativo. Pega esse óleo, passa nas varizes, ela desincha, ela relaxa a musculatura. É muito bom também. Bom, pessoal, eu tinha que trazer esse vídeo hoje pra vocês, porque é muito gratificante pro jardim, pra quem gosta, poder ter essas plantas aqui e passar pra vocês todas essas informações. Eu gosto demais de fazer esses vídeos, esses conteúdos de ervas medicinais, porque há pessoas ainda que não sabem dessa maravilha que é ter essas ervas medicinais em casa. E às vezes ela vê esse pezinho de arnica lá no meio do seu jardim, a primeira coisa que ela faz é mato, vai lá, puff, tira, né? Não é assim? Eu já fui assim também. Então, hoje, eu olho pro matinho e vejo. Tem alguma finalidade? É mato? É erva? Eu vou procurar saber. Ah, é erva, naninha. Vou lá e arranco. Ah, eu acho que é erva medicinal. Vai ficar aí. Então, eu aprendi assim, olhando, analisando, vendo, plantinha por plantinha. E eu quero que vocês também tenham esse olhar pras ervas medicinais, que é muito gratificante. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Que depois a gente responde a todos. Até o próximo vídeo.